Fala bem galera, como é que vocês estão tudo em parte daquilo? Vou mostrar aqui para vocês A fêmea lá em cima também Aqui ó Mais ou menos aí, lá em cima também Fêmea chocando Está aqui para vocês ver Essa fêmea aí está chocando de dia E de noite ela cai fora de domingo Quando dá 16h Ela cai fora de domingo Vou mostrar o vídeo para vocês aí Tem 3 dias mais ou menos que ela está chocando Ela choca de noite Ou durante o dia, passa o dia todo no ninho Está vendo lá? Ela saiu agora Passa o dia todo no ninho Quando é de noite, perto de 16h ela dá o gás Filhota tem sempre essas ideias Não tem jeito Infelizmente Tudo é 100% Mas vamos com paciência Aí pediu o galo, botou direitinho no ninho Está chocando durante o dia Ela é diurna, não é noturna De noite ela cai fora do ninho Estamos juntos, eu vou postar isso para vocês ver Um abraço Aí galera Vocês vão vendo aí Está vendo? Ela lá no ninho Deitada direitinho de burro Suado Como nada estivesse acontecendo E aí Aí você vê ela durante o dia todo Ela é chocando Você vai ver que perto de 6h Aí Ela Vai dar o Pinote do ninho E aí agora ela não Vocês vão ver aí Acontece bastante isso com filhotos Uma coisa e outra não tem jeito A gente não tem 100% de certeza Não sabe como é que vai acontecer tudo E filhota Por ser sua primeira temporada Pode acontecer muita coisa Entendeu? Então ela Pediu o galo direitinho Está vendo? Vai sair do ninho Ela sai aí Agora só volta amanhã Agora não volta mais para o ninho não Passou o dia todo Está vendo? Está vendo? Meia noite onde ela está ali Está vendo? Lá encostada atrás do bebedor A outra fêmea chocando Embaixo normal E ela lá Está vendo? Como se nada estivesse acontecendo Aí já no outro dia Está vendo? De manhã Aí você já vê Ela lá O 5h e pouco da manhã Você já vê Ela voltando para o ninho Está vendo? Neste ano Ela vai correr lá no ninho Vai entender Aí já foi Entrou no ninho E aí já sabe Correu por um Está vendo? Ela está chocando Tranquilo Aí passa o dia todo Aí chocando Aí você vê Durante o dia E não olha durante a noite Pode ser isso aí Estamos juntos Aí você não vê Os filhotes nascer Os ovos gorando Uma coisa e outra Às vezes o filhote Não sai do ninho Ele não consegue Sair do ovo Querido Aí por causa Num desses pequenos detalhes Também Aí eu fui Eu sempre gosto De verificar as câmeras Aí fui verificar As câmeras de noite Quando eu olhei Ela não está dormindo No ninho não Falei Ah Você é dessa Durante o dia Você está dormindo Quando dá cinco e meia Para seis horas Você cai fora do ninho Só volta no outro dia Cinco e pouca da manhã Não é bestinha não Mas é assim mesmo galera Não vamos desistir não Uma hora para sempre Só compartilhando com vocês Aí para vocês Interar Vamos ver né Se vai nascer Eu vou deixar Ela está galada Tem até outra fêmea Que eu poderia Relocar esse ovo para lá Mas Deixa aí Deixa rolar para ver Mas Eu acho que não nasce não Porque Ela esquenta Durante o dia De noite Ela cai fora Valeu Valeu E aí